Olá! Então, eu acabei de pintar esta pintura com acrílicos e gesso, que é como eu uso o branco, em vez de branco, para dar o... para isto ficar mate. Estava a tentar fazer um quadro que tivesse, ou uma pintura que tivesse alguma coisa a ver com esta paleta de cores e consegui. Para tentar explicar, usei os azuis e os castanhos e os brancos, e mesmo assim senti a falta de uma cor qualquer, por isso depois pus o cor de rosa que não faz parte aqui da paleta. Bom, anyway, depois de fazer isto, com o qual estou contente, quer dizer, os formatos estão esquisitos e não faz mal, pensei que se calhar seria giro ver como é que isto funcionaria se eu usasse agora por cima disto pastéis de óleo. O que o pastel de óleo normalmente faz, faz realçar e fazer maior contraste entre os elementos. Posso acabar por destruir isto tudo, mas não faz mal, porque isto é um sketchbook, não é nariz de santo, e pronto, achei que valia a pena experimentar e usar pastéis de óleo e filmar. Então, aqui tenho a minha caixa de Neocolor, que minha mãe me fez, a oferecer os Neocolor, a maior parte deles, acho eu, e me fez a caixinha, que eu uso sempre e adoro. Mas eu acho que vou usar pastéis de óleo, que já não uso há imenso tempo, e eu tenho uma enorme confusão de pastéis de óleo, muitos seneliers, que gosto muito, não é que estão, já estão todos sujos, estão todos à molhada, eu não sei arrumar pastéis de óleo. Tenho desde os mais caros, que são estes seneliers, a estes Pentel, que são ultra baratos, tem uma cor forte, um pigmento forte, acharam um bocado mal, mas tem um pigmento forte, mas são bastante mais duros do que os seneliers. Seneliers é quase batom, é ótimo de usar, parece mesmo batom, só depois esborrata tudo e precisa de um fixador, não sei o que, para quem tem paciência para isso. E depois, entre os dois, entre estes os dois, entre os caríssimos seneliers e os super baratos, Pentel, há algumas outras coisas. Há a Neopastel da Carrandache, que também são bons, que não são, não adoro. E isto, existe a Gallery, como é que se chama, esqueço-me sempre do nome, Gallery, Mangaio, Mangaio, sim. Estes são também baratos e ótimos, gordos e ótimos, pronto. Eu tenho dos dois, não preciso dos dois, como é a parte das coisas que eu tenho de pintura, não preciso profundamente delas, mas têm cores diferentes e, portanto, vou usando. Também tenho da Van Gogh, que são também bastante baratos, não os adoro assim profundamente, mas funcionam. Funcionam quase tão bem como os outros, não é preciso ser perfeito. Portanto, o que eu normalmente faço, se calhar não se vai ver nada de jeito, mas é passar com a mesma cor, ou com a cor parecida, à volta. Vou ser muito amarelo. E faz com que os elementos saltem, não fiquem tão presos uns aos outros no papel. Às vezes já lhe dá para fazer, corrigir alguns formatos das asneiras que fiz ao pintar com o pincel muito solto. Dá para dar luz, também dá para escurecer, isto dá para ser preto. Este desenho foi feito muito às três pancadas. Mas era esse o objetivo. Era só experimentar as cores e ver como é que os elementos funcionariam. Já se vê que os elementos estão mais definidos, e se calhar até... Pois, aqui há coisas que eu fiz um bocado às três pancadas. Esta base da vela quase que não se vê, e a própria vela também não se vê. Mas eu não sei se consigo resolver a vela. Se calhar consigo. Um bocado amarelo demais, mas... Realça aqui um bocado. Já fica com outra cara. Não sei se este é o cor-de-rosa certo, mas... Ah, por cima da vela. Esta é a minha cor-proferida. Pois é, eu nunca tentei fazer isto em estuda. Parece neon. Quase neon. Mas isto não bate nada com esta cor. Faz mal. Não faz mal. É muito mais amarelado do que este cor-de-rosa aqui. E agora precisávamos encontrar um verde. Este verde é uma mistura de... Este verde de acrílico foi uma mistura de azul com yellow oxide. Eu achava que era raw amber. Isto é yellow. E deu assim um verde bastante seco. Ahá! É este. É parecido. Não gosto nada deste copo. Gosto muito verde. Não gosto nada deste copo. Sabe que consigo pegar. Branco por cima. Consigo ali girar isto. Está mesmo. Está mesmo. Não estou nada conhecida. Não estou nada conhecida. que aqui... A sombra é um bocado mais escura. E pronto. Acho que dá para ver a diferença do que era e do que é. Caiu tudo no chão. Já vou apanhar. Pronto. Ficou assim. Espero que tenham gostado. Adeus.